Quando a gente lê Filipenses 4.4, dá a impressão que alguém que nos escreveu porque estava vivendo um momento espetacular da sua vida. Não tem essa impressão? Que situação você acha que alguém escreveria isso que Paulo acabou de escrever para nós? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Em todas as circunstâncias dai graças, todas. A primeira impressão que a gente tem é de alguém que esteja vivendo um momento fantástico da sua vida. De alguém que esteja muito bem de saúde. De alguém que tenha solução para todos os problemas. E aí é que nós vemos o sentido dessa paz que é repetida. No início e no final do trecho que eu li. O Deus da paz vai estar na sua vida e a paz de Deus que supera tudo vai estar na sua vida. Essa carta, não chega a ser uma carta, é quase um e-mail de tão pequeno que é. Quatro capítulos. Qual é a palavra que mais se repete nesses quatro capítulos? Quantas vezes? Duas aí. Não vai contar agora. Eu já contei para você. Nesses quatro capítulos, Paulo fala dezesseis vezes da paz. Ou seja, ele repete e dobra a repetição em cada capítulo. Alguém que escreveu dezesseis, perdão, alguém que escreveu quatro capítulos, curtinho. Repetir dezesseis vezes essa ordem da alegria, só podia estar em que situação? E ele estava preso. Lê no início. Ele está preso. Injustamente preso. Paulo escreveu essa carta da cadeia. Uma cadeia injusta. A gente tem que ler tudo, desde o comecinho sempre. E ler com atenção. Quando ele logo no início diz a vós, paz e graça da parte de Deus. Dou graças a meu Deus cada vez que me lembro de vós nas minhas orações. É com alegria que faça a minha oração. E lá no versículo 13, com efeito. Em todo o pretório e em toda a parte se ficou sabendo que eu estou na prisão. Mas eu estou na prisão, por causa de... Versículo 13. Lê o que está escrito aí. 1, Filipenses 1, versículo 13. Irmãos, versículo 12. Faço questão de que saibais o seguinte. O que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho. Com efeito. Em todo o pretório. Ele está em Roma. E em toda a parte. Foi o assunto de Roma. Se ficou sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos encorajada no Senhor pela minha prisão. Redobra a audácia proclamando sem medo a palavra.